Qual o significado da cadeia de consagração? Para entender o significado da cadeia de consagração, é preciso compreender o que é a própria consagração à Nossa Senhora. Desde os primórdios da Santa Igreja, os católicos sempre foram grandes devotos de Nossa Senhora. E já nas catacumbas, nos primeiros séculos, nós encontramos orações e grandes pinturas com devoção à Santíssima Virgem Maria. São Luís Maria Grignon de Montfort criou um livro chamado Tratado da Verdadeira Devoção, onde ele explica como nós devemos e o porquê devemos nos entregar a Jesus pelas mãos de Maria, que ele mesmo diz que é um atalho para chegarmos a Cristo. A consagração é uma escravidão a Jesus pelas mãos de sua Santa Mãe. O próprio São Luís Maria previu que tantas pessoas seriam impactadas por este livro que o demônio quis escondê-lo por 150 anos. Isso porque o demônio sabe que ela pisa na cabeça da serpente e que nós somos a descendência. que ficou 150 anos guardado em um baú e foi encontrado depois desse período. Mas o demônio não conseguiu fazer com que os frutos não fossem colhidos. E a cadeia de consagração simboliza a nossa escravidão a Jesus pelas mãos de Maria. Quando nós usamos essa cadeia, nós mostramos para o mundo que somos servos. Estamos totalmente entregues a Jesus pelas mãos dela, por ela que pisa na cabeça da serpente. Somos, de fato, um exército de Maria. Amém. Amém.